Porque a partir de 2006, 2007, quando já era claro que a bolha imobiliária iria arrebentar e que as últimas pessoas a verem-se com o património imobiliário na mão iriam, ao fim e ao cabo, não conseguir revender esse património subvalorizado e iriam ter de sofrer as perdas, o que é que aconteceu? Aconteceram duas coisas muito interessantes. Uma, houve políticos importantes da nossa praça a serem nomeados para as direções de alguns dos nossos principais bancos para concederem créditos imobiliários a promotores que iam, entre outras coisas, concederem préstimos como viu-se o caso, por exemplo, do filho do Atlima, este é um caso público e notório concederem préstimos em 2007, quando qualquer investidor profissional imobiliário já sabia que a bolha imobiliária tinha arrebentado concederem préstimos para ele adquirir terrenos agrícolas a 5 milhões de euros por hectare. Mas porquê adquirir terrenos agrícolas a 5 milhões de euros por hectare num momento em que a bolha imobiliária já tinha arrebentado? Porquê? Bom, é que na verdade eles não iam comprar terrenos a terceiros. Iam comprar terrenos a si mesmos. O truque é criar empresas na hora, já agora vinculadas a fundos de investimento imobiliário que estão isentos de IMI e de MT. E então, uma pessoa cria. Tem uma empresa A que tem os terrenos e é nossa, terrenos agrícolas que não valem nada. Tem uma empresa B que vai comprar, que também é nossa, que vai comprar os terrenos à empresa A, mas com que dinheiro? Com o dinheiro emprestado ao banco. Mas para maquilhar esta operação, é necessário pedir ao autarca, a nossa amiga, o senhor Leiras, que conceda um alvarado de luteamento para, assim, empacotar aqueles terrenos num projeto maravilhoso de revalorização, solicitar um empréstimo ao banco para comprar o terreno por várias milhões de euros por hectare. Mas o este empréstimo tem um troco. É que este empréstimo, paja-me-se, é uma hipoteca. Mas não é uma hipoteca como aquelas que se consideram às famílias em Portugal, em que diz-se que é uma hipoteca, uma hipoteca verdadeira, tem uma garantia real suficiente. Isto é, se a pessoa não conseguir pagar o empréstimo, entrega o imóvel e cessa o compromisso de ambas as partes. Isso é uma hipoteca verdadeira, em que a garantia real é suficiente. Estes empréstimos que foram concedidos pelo BPM, mas que também foram concedidos pelos outros bancos, e esta é a porcaria que tem de começar a sair da carteira de ativos imobiliários, foram concedidos... Atenção, as hipotecas que eram concedidas às famílias não aceitavam garantias reais suficientes. Se as pessoas não conseguissem pagar a hipoteca, iam ter de responder com os seus salários futuros. Por isso é que nós vemos este drama das famílias assentes, pejadas, e ainda os seus salários a serem cativados para pagar a hipoteca remanescente. Aliás, em rigor, isto nem sequer devia chamar-se de hipoteca, porque a hipoteca não se estende ao caírito pessoal. A parte que os bancos andaram a oferecer foi caírito pessoal, dizendo que era a hipoteca. O que no BPM se fez foi, em 2007, quando já se sabia que a bolha de um lugar tinha reventado, emprestar dinheiro sob a forma de hipotecas, aceitando os solos como garantia, e as empresas, a empresa A, fundo de investimento imobiliário, pede-se de dinheiro emprestado, compra a empresa B, compra a empresa A, e imediatamente entrega os treinos ao banco, dizendo que não vai conseguir pagar o empréstimo. Multipliquem isto, pela quantidade de projetos de interesse nacional que houve por esse país fora. Multipliquem isso pela quantidade de fundos de investimento imobiliário que compraram milhares de hectares espalhados pelo nosso país. Fizeram projetos arquitetónicos fictícios, onde montavam maquetes, modelos 3D, panfletos, dizendo que iam desenvolver aquilo. Não havia mais vaga, remota intenção de construir. Era simplesmente para maquilhar aquilo que era uma tentativa de obter empréstimos que se sabia de antemão que nunca iam ser devolvidos. O resultado final é que, neste momento, a nossa banca tem milhares de milhões de euros nas suas carteiras de ativos imobiliários, sobre a forma de terrenos agrícolas, que hoje em dia não valem nada, valem poucos milhares de euros por hectare, aparentemente valem, de acordo com as carteiras de ativos imobiliários, valem 4, 5 milhões de euros por hectare. E a nossa banca não pode reconhecer que os ativos imobiliários desvalorizaram. Não pode reconhecer que os ativos imobiliários desvalorizaram. Porquê? Porque o dinheiro que eles emprestaram não era deles. Era dinheiro que foi pedido emprestar à banca centro-europeia. Só que a banca centro-europeia não aceita os solos como garantia suficiente. Empestou o dinheiro que eles, por seu turno, emprestaram aos Duartes Limas deste país com cláusulas de garantia que obrigavam a que, se houvesse desvalorização dos ativos imobiliários, a banca portuguesa tinha de resgatar a desvalorização. No dia em que a banca portuguesa declarar publicamente que o seu imobiliário já só vale uma fração do que valia em 2006-2007 e foi chamada a resgatar, vai ser necessário pelo menos um segundo resgate da troika. Porque o Estado vai ser chamado novamente a resgatar a banca, como já foi. Aliás, eu estimo que a banca portuguesa só reconhecerá que tínhamos uma bolha imobiliária quando o Estado tiver terminado esta transferência maciça de dinheiros públicos para a banca para cobrir as perdas nos ativos imobiliários. Mas, entretanto, tudo isto tem dois efeitos absolutamente, três efeitos absolutamente pérfilos para a nossa economia. Se calhar, terá uma infinidade deles. O primeiro, então, já há sempre, sendo sem injetar dinheiro na banca, é preciso desmantelar o Estado Social. Não há dinheiro para as duas coisas. Não há dinheiro para resgatar a banca e dinheiro para o Estado Social. Depois, é preciso, para desmantelar o Estado Social, é necessário, naturalmente, fazer as pessoas sentirem-se culpadas. Os funcionários públicos são os parasitas, os pensionistas não merecem o que têm, por aí fora. É preciso desmantelar o Estado Social, privatizar a educação, porque a educação privada tem extraordinárias virtudes, a saúde privada é competitiva, privatizar as metodas, é preciso ir buscar o dinheiro onde quer que ele esteja. O segundo aspecto é que, como a banca não é de fiar junto da banca internacional, a banca internacional continuou a perguntar-se para onde é que foi tanto dinheiro? Nós emprestámos-nos tanto dinheiro, para onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Foi utilizado para pagar sol. Aliás, esta é uma coisa curiosa. 10 bilhões de portugueses estão na crise maior da sua história, financeira da sua história, para pagar ao estrangeiro, o empréstimo de emprestar ao estrangeiro, para pagar sol português a 10 mil portugueses. Quer dizer, se ainda nós estivéssemos a pagar a dívida ao estrangeiro para termos comprado o Mercedes, mas não. Nós estamos a pagar a maior dívida externa da nossa história para comprar sol português a portugueses. Isto é tão absurdo que eu creio que nem o grupo surrealista teria conseguido imaginar isto. Quer dizer, com cidadãos destes, quem precisa de inimigos, não é? A nossa indústria, os nossos empreendedores não têm crédito porque a banca portuguesa não é de fiar pelos desperditos que fez no imobiliário e nem sequer o reconhece. A nossa indústria está paralisada porque ninguém lhe vai dar crédito para comprar bens de equipamento. E em terceiro lugar, vamos ter uma autêntica ópera bufa em mercados imobiliários em que vamos continuar a manter preços artificialmente altos do imobiliário há de eterno. Porquê? Porque se se declarar que o preço do imobiliário desceu, então o que é que aconteceu? A banca portuguesa vai ter de dar contas à banca estrangeira. Portanto, esses preços têm de se manter artificialmente altos. Como se têm de manter artificialmente altos, os jovens não se conseguem emancipar. Não se conseguem emancipar e têm duas escolhas. Ou ficam em Portugal, não saem de casa dos pais e não constituem família ou então imigran.